Todas as bruxas têm uma voga no nariz E não deixam ninguém ser feliz Todas menos uma A bruxa Guma A bruxa Guma é boazinha E até tem uma varinha Em vez de um caldeirão De um morcego ou dragão É uma bruxa desajustada Pois se parece mais com uma fada